As pessoas e o clima do Alentejo conquistaram o artista chinês Ai Weiwei, que gosta e escolheu morar na região. Mas, sem nunca ter tido um sítio a que chamar casa, o futuro é uma incógnita. Numa conversa descontraída no alpendre de casa, Ai Weiwei argumentou que o Ocidente já não defende os direitos humanos, como quer fazer crer. O Ocidente não defende os direitos humanos, dignidade, liberdade de voz, liberdade de voz, liberdade de voz, como eles pensam, ou como eles propagam as que eles pensam. O que não é verdade. Eles são chiosos de direitos humanos, de defesa humanas condições. Então, se você verão, que as guerras aconteceram em Europa, entre Russia e Ucrânia, e também no Middle East, eles têm um desenvolvimento de voz, um forte envolvimento. Eles estão vendendo armas, vendendo uma grande recompensa por a guerra, e eles não querem parar a guerra. Então, obviamente, o Oeste não tem uma posição para ensinar outros países sobre human rights, porque você só usa isso como um tipo de econômico de barriga, que é muito ruim. Obviamente, haverá continuidade de clases entre os Estados Unidos e China, ou o Oeste de China e China, mas, ainda, eu acho que uma coisa é claro, que China vai continuar desenvolvendo continuamente, e eu não acho que o Oeste não pode parar. Não pode parar, então, como podemos parar? Bem, eu acho que a econômica livre é uma espécie de capitalismo do Oeste. Então, quando você não pode encontrar a competição entre os Estados Unidos, isso realmente é um problema. Aos 67 anos, Ai Weiwei viveu fora da China durante 12 anos, nos Estados Unidos da América, na década de 80 do século passado, tendo regressado ao seu país natal durante 20 anos, mas está também exilado desde 2015. Obrigado!